Essa é a vida do empresário goémio Pode desligar, senão seu gerente não para de ligar Problema aqui senhor, chegue pra assinar Acima de um milhão, não posso liberar Mas ele quer curtir, trata de trabalhar Pois ele é um playboy de meia idade já Pode não ser um gatão, pode não ser um gatão Mas é dono de arte, de mansão e de carrão Pode não ser um gatão, pode não ser um gatão Pode não ser um gatão, pode não ser um gatão Mas é dono de arte, de mansão e de carrão Pode não ser um gatão, pode não ser um gatão Mas é um empresário, só anda com o mulherão Sua profissão é beber, curtir, dançar, voar Com as novinhas por aí Seu telefone ele tem que desligar Senão seu gerente não para de ligar Problema aqui senhor, chegue pra assinar Acima de um milhão, não posso liberar Mas ele quer curtir, trata de trabalhar Pois ele é um playboy de meia idade já Pode não ser um gatão, pode não ser um gatão Mas é dono de arte, de mansão e de carrão Pode não ser um gatão, pode não ser um gatão Mas é um empresário e só anda com o mulherão Essa é a vida do empresário Se pá de cabeça quente Pega seu jatinho E vai curtir as belezas do nosso Brasil E olha que tem tanto lugar lindo Cuidado rapaz Tu te acha demais Sai por aí pra beber e curtir Deixa a mulher em casa Só de camarote, uísque e xandó A ti de patrão E quando chega embriagado Botando panca querendo ter razão Mas cuidado até Que a tua mulher já tem um fã E quando menos espera O galinha de hoje é o corno de amanhã É o corno, é o corno É, é o corno de amanhã Mas o galinha de hoje É, é o corno de amanhã Cuidado rapaz Tu te acha demais Sai por aí pra beber e curtir Deixa a mulher em casa Só de camarote, uísque e xandó A ti de patrão E quando chega embriagado Botando panca querendo ter razão Mas cuidado mané Que a tua mulher já tem um fã E quando menos espera O galinha de hoje é o corno de amanhã É, é o corno, é o corno É, é o corno de amanhã Mas o galinha de hoje É, é o corno de amanhã Para todos os cafajestes do Brasil Eu até prestava, né? Mas ela disse que eu não presto Ela diz que eu não presto Sou um resto, sou um lixo Um safado sem vergonha Que não vale um centavo Sou um Chico Mas entre quatro paredes Sou surra de prazer Pede tapinha, puxão de cabelo Novo e gostoso até amanhecer Pede tapinha, puxão de cabelo Novo e gostoso até amanhecer E não esquece, não esquece Não esquece a pegada do cafajeste Não esquece, não esquece Não esquece a pegada do cafajeste Pegada do cafajeste Pegada do cafajeste Fica louca e delirada Pegada do cafajeste Na pegada do cafajeste Ela se apaixonou A bebê se apaixonou Ela diz que eu não presto Sou um resto, sou um lixo Um safado sem vergonha Que não vale um centavo Sou um Chico Mas entre quatro paredes Sou surra de prazer Pede tapinha, puxão de cabelo Novo e gostoso até amanhecer Pede tapinha, puxão de cabelo Novo e gostoso até amanhecer E não esquece, não esquece Não esquece a pegada do cafajeste Não esquece, não esquece Não esquece a pegada do cafajeste Pegada do cafajeste Pegada do cafajeste Fica louca e delirada Pegada do cafajeste Na pegada do cafajeste Ela se apaixonou A bebê se apaixonou Ela é a cona da sorra Ela é quem manda a porra Ela é gostosa pra caralho Um mulherão de um metro e setenta Coração não aguenta Dando ordem pro papai Não para, não para Bota mais, bota mais Toma, toma, toma Tá gostoso demais Não para, não para Bota mais, bota mais Toma, toma, toma Tá gostoso demais Ai que delícia, ai que bom Ela é pulé pra noite inteira Porque o charque dela é bom Ai que delícia, ai que bom Ela é pulé pra noite inteira Porque o charque dela é bom Ela é pulé pra noite inteira porque o charque dela é bom Ela é a tona da flor Ela é quem manda a porra, ela é gostosa pra caralho Um mulherão de um metro e setenta, coração não aguenta dando ordem pro papai Não para, não para, bota mais, bota mais, toma, 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 tá gostoso demais Não para, não para, bota mais, bota mais, toma, 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 tá gostoso demais Ai que delícia, ai que bom, ela é pulé pra noite inteira Porque o charque dela é bom Ai que delícia, ai que bom, ela é pulé pra noite inteira Porque o charque dela é bom Ela é pulé pra noite inteira porque o charque dela é bom Ela é pulé pra noite inteira porque o charque dela é bom Ela é uma deusa, um avião de mulher Rainha, princesa, chame do que quiser Daquela de paratrânsito Quando causa confusão, ela é um vulcão em erupição Mas é bebê, bebê de colo, bebê Que eu quero fazer só com você Bem gostosinho Ai que delícia, mas esqueci Casa comigo, bebê Ela é a nora que mamãe sempre quis A mulher dos meus sonhos pra me fazer feliz Dama da noite, parceira do bar Meu doce desejo gostoso de amar Mas é bebê, bebê de colo, bebê Que eu quero fazer só com você Bem gostosinho, vai, diz que sim, vai Casa comigo, bebê Mas é bebê, bebê de colo, bebê Que eu quero fazer só com você Bem gostosinho, vai, diz que sim, bebê, vai Casa comigo, bebê Ela é uma deusa, um avião de mulher Rainha, princesa, chame do que quiser Daquela de para-trânsito, causa confusão Ela é um vulcão em erupção Mas é bebê, bebê de colo, bebê Que eu quero fazer só com você Bem gostosinho, vai, diz que sim, bebê Casa comigo, bebê Ela é a nora que mamãe sempre quis A mulher dos meus sonhos pra me fazer feliz Dama da noite, parceira do bar Meu doce desejo, gostoso de amar Mas é bebê, bebê de colo, bebê Que eu quero fazer só com você Bem gostosinho, vai, diz que sim, vai Casa comigo, bebê Mas é bebê, bebê de colo, bebê Que eu quero fazer só com você Bem gostosinho, vai, diz que sim, bebê, vai Casa comigo, bebê Pode falar o que quiser Eu não tô nem aí Eu quero é ser feliz Me apaixonei por uma rapariga Ai que dá nada pra sentar gostoso Vou fazer dela a mulher da minha vida Tô nem aí com a boca do fogo Minha família vai me deserdar Quando souber que é uma meretriz Mulher da zona também pode amar Me dá pro homem um lar feliz Quem pegou, 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 não pega mais Porque agora ela é mina do papai Quem pegou, 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 não pega mais Porque agora ela é mina do papai É mina do papai, é mina do papai Porque agora ela é mina do papai Mina do papai, tira o olho vagabundo Da mina do papai Pode falar o que quiser Eu não tô nem aí Eu quero é ser feliz Me apaixonei por uma rapariga Ai que dá nada pra sentar gostoso Vou fazer dela a mulher da minha vida Tô nem aí com a boca do fogo Minha família vai me deserdar Quando souber que é uma meretriz Mulher da zona também pode amar Me dá pro homem um lar feliz Quem pegou, 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 não pega mais Porque agora ela é mina do papai Tira o olho vagabundo Da mina do papai Sextou, sextou, sextou O piseiro começou Valei pra minha mulher Que ia no cumpade Zé Mas eu tô no cabaré E pelo clima é segunda-feira O povo indo pro trabalho Saí de casa na sexta-feira Tô no piseiro, sou desmantelado Todo mundo tem o que fazer E eu na farra só penso em beber Raparigueiro sou da sacanagem Me titular o rei da foleragem E agora ao chegar em casa O que eu falo pra minha mulher Eu vou dizer que me sequestraram Lá da casa do cumpade Zé Pois é, pois é, acredita em mim mulher Se eu não tenho por engano O nome desse cativeiro É um tal de cabaré Pois é, pois é Acredita em mim mulher Aí eu fui bem maltratado Mas como eu tava vendado Não sei nem aonde é Vai mulher, abre essa porta Que deixa eu entrar A única testemunha que eu tenho O que vai dizer Pergunta pra ele, vai E pelo clima é segunda-feira O povo indo pro trabalho Saí de casa na sexta-feira Tô no piseiro, sou desmantelado Todo mundo tem o que fazer E eu na farra só penso em beber Raparigueiro sou da sacanagem Me titular o rei da foleragem E agora ao chegar em casa O que eu falo pra minha mulher Eu vou dizer que me sequestraram Lá da casa do cumpade Zé Pois é, pois é, pois é Acredita em mim mulher Se eu não tenho por engano O nome desse cativeiro É um tal de cabaré Pois é, pois é Acredita em mim mulher Aí eu fui bem maltratado Mas como eu tava vendado Não sei nem aonde é Vai mulher, abre essa porta, deixa eu entrar A única testemunha que eu tenho É um cumpade Zé Pergunta pra ele, vai Abre essa porta, deixa eu entrar Abre essa porta, deixa eu entrar